Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. No meu caso aqui são 17h24, 17h24. Conforme eu estou demonstrando aqui para vocês, eu estou no site da Organização dos Estados Americanos. E eu quero mostrar aqui para vocês, vocês vão descer, vão vir aqui, participar. Tem a descrição aqui, é relacionada à pandemia, pós-pandemia. Tem um vídeo aqui, do secretário-geral da OEA. Vocês vão vir aqui em participar. Abriu, consultas. Aqui no canto superior direito, vocês fazem o cadastro. Ou se já tem o registro, é só logar. Eu, no caso, já estou logado. Aí temos aqui os tópicos de democracia, direitos humanos, desenvolvimento integral, segurança multidimensional. Vindo aqui para a aba, estava aqui. Eu, no caso, participei. O papel da sociedade se viu no fortalecimento da democracia pós-Covid-19. Tenho texto introdutório e fiz o meu comentário. Só que eu quero fazer aqui uma observação. Tem alguns erros aqui. Não sei o que aconteceu. Eu fiz a transcrição da minha voz para o texto, por um aplicativo. E estava tudo perfeito. Eu fiz isso aí no horário de almoço. Aqui, ó. É por isso que eu usei esse programa. E fez. Estava tudo certo. Tudo correto. Depois, agora fazendo esse vídeo, eu verifiquei que tem alguns erros aqui. Eu vou fazer o upload deste vídeo. E no YouTube, mostra mais, eu vou colocar o texto. Tem outros participantes aqui. É interessante você dar a sua opinião. Dê sua opinião para que possa ir ao E.A., verificar, fazer uma análise das opiniões, fortalecer os direitos humanos. Bom, é isso, pessoal. É um vídeo bem curto, tá? E espero que vocês participem. Até a próxima.